Oi galera nesse vídeo aqui tô trazendo para vocês mais um aplicativo lançamento de jogo para você ganhar dinheiro todos os dias aí e o aplicativo tá pagando na hora tá pessoal e além disso dentro desse aplicativo de jogo você também tem a opção de ganhar dinheiro assistindo vídeos ilimitados então acompanha esse vídeo comigo aqui até o final e quando terminar o vídeo você toma decisão se vai querer utilizar o aplicativo para ganhar aquela renda extra todos os dias ou não fechou e pessoal antes de começar o vídeo aqui com vocês eu quero fazer uma pergunta muito importante que pode mudar a sua vida para sempre eu quero que vocês comentem aqui abaixo nesse vídeo qual sonho você não realizou até hoje durante toda a sua vida por falta de grana porque eu tô fazendo essa pergunta para você ao tempo atrás eu trabalhava como cobrador de ônibus e graças à internet eu já realizei vários e vários sonhos que eu tinha vontade já comprei minha casa própria hoje eu tenho dois carros na garagem que eu paguei à vista tá sem falar que troquei de celular e etc então já consegui realizar vários sonhos através da internet e dá só uma olhada nessa outra coisinha que chegou aqui para mim recentemente uma plaquinha de 10 mil reais tá pessoal essa placa representa eu já ganhei mais de 10 mil reais em comissão como afiliado deste produto aqui e sabe o que é o melhor disso tudo pessoal no dia 20 de novembro agora eu quero te ajudar a ganhar né eu quero te ensinar a como ganhar de dois a quatro mil reais todos os meses na internet utilizando o seu celular e uma conexão com a internet você só precisa fazer uma coisa muito simples para que você possa garantir a sua vaga nesta minha mentoria gratuita que eu vou lançar no dia 20 de novembro agora no segundo link do comentário deste vídeo aqui você vai ter acesso a uma página e lá nessa página você vai ter acesso ao link do grupo no WhatsApp o grupo secreto o grupo VIP onde você vai poder entrar e garantir a sua vaga na mentoria gratuita da fábrica do dinheiro online e também no dia 20 você vai ter a oportunidade de participar né de entrar no meu treinamento fábrica do dinheiro online um treinamento completo com passo a passo onde eu vou pegar na sua mão e vou te ensinar tudo que você precisa saber sobre ganhar dinheiro na internet como afiliado beleza antes eu vou mostrar para vocês a minha mentoria gratuita e depois você vai ter essa oportunidade única de participar da fábrica do dinheiro online tá mas corre que as vagas são limitadas assim que chegar no limite de pessoas lá no grupo você não vai poder entrar mais beleza e vamos lá que eu vou te mostrar aqui agora como que faz o download do aplicativo de hoje beleza porém quem já é inscrito fiel do canal já você já sabe o que tem que fazer né pessoal já chega metralhando seu dedo no like aí Bora bater nossa meta de 1.200 likes nesse vídeo tô contando com ajuda e com a força de vocês e se você é novo se você é nova tá chegando agora já aproveita clica no botão vermelho aqui abaixo para você se inscrever no canal e Ative o Sininho ao lado com todas as notificações porque aqui tem dois vídeos por dia 11 horas da manhã e 6 horas da noite com diferentes aplicativos para você ganhar dinheiro na internet apenas utilizando o seu celular e se você já é inscrito aqui no canal e não tá recebendo a notificação dos vídeos verifica-se esse Sininho aqui com todas as notificações está ativado para você tá bom e pessoal antes de mostrar para vocês aqui o download do aplicativo eu preciso falar uma coisa muito importante para vocês infelizmente alguns aplicativos aí estão utilizando a minha imagem para promover esses aplicativos aí com anúncios né vários inscritos aqui do canal já me mandaram print lá no meu direct do Instagram falando Diego vi seu anúncio nesse aplicativo aqui etc pessoal saibam que eu não estou de acordo eu não autorizei utilizar a minha imagem ninguém me pagou absolutamente nada para colocar a minha imagem para poder anunciar nenhum aplicativo então caso você veja algum anúncio utilizando a minha imagem algum vídeo meu denuncie por favor este anúncio para que a Play Store remova esse anúncio desse aplicativo aí e também remova o aplicativo porque eles estão usando não só a minha imagem mas também a imagem de vários e vários youtubers que produzem vídeo no mesmo nicho que o meu então caso você veja qualquer anúncio da minha imagem denuncie por favor tá tô contando com a ajuda de vocês para que a gente possa combater isso daí né pessoal é muito chato tem muita gente achando né que eu sou garoto propaganda dos aplicativos mas não pessoal não tô me pagando nada não pedir autorização e eu quero que vocês denunciem caso vocês vejam Beleza e para você fazer o valor do aplicativo é simples ó você vai clicar aqui abaixo do botão seja mesmo tá vendo clica na aba de comentários e aproveita e deixa um comentário aqui para você ganhar um salvo no próximo vídeo tá depois você vai acessar aqui ó ler mais para você ter acesso a todos os links importantes de este vídeo aqui tem um link do meu canal VIP do telegram seu link do meu Instagram para você participar do sorteio de mil reais em pics tá logo logo vou publicar imagem para você poder participar do sorteio e logo acima aqui ó tem um link da mentoria a fábrica do dinheiro online vai clicar nesse link azul para poder entrar no grupo VIP do WhatsApp e garantir a sua vaga Lembrando que são vagas limitadas e aqui no primeiro link é para fazer o download do aplicativo abaixo app aqui clica nesse link azul você vai ser direcionado para uma página vai descer o dedinho até o final da tela chegando lá no final você vai clicar no aqui no botão baixo app aqui para fazer o download do aplicativo que eu vou te mostrar agora fala galera Beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves e a tela inicial do aplicativo essa daqui ó você vai clicar em aceitar depois que você fizer o download tá e olha só galera já de cara a gente vai ganhar aqui mil moedas tá vou clicar aqui em receber muito fácil muito simples ó após 29 minutos sua conta aumentará em mil moedas automaticamente você pode resgatar 0.01 gratuitamente ou clicar aqui em acelerar o que que é isso terminar acho que é para assistir o anúncio né E aqui pessoal como que ele funciona ó ele vai te indicar vários e vários aplicativos que vocês já estão acostumados eu já trouxe vídeo de todos esses aplicativos aqui para vocês no canal provavelmente você já tem instalado esses aplicativos que tá falando aqui ó continuar jogando também não você vai instalar aí né caso você não tem instalado para poder jogar e ganhar mil pontos de qualquer um aplicativo desse aplicativo aqui ó você vai jogar né e vai ganhar mil pontos esse aplicativo e também vai ganhar ponto lá nesse outro aplicativo aqui que todos eles também estão pagando até a data da gravação deste vídeo tá e sempre que você tiver jogando ganhando o ponto depois você vai poder trocar por dinheiro aqui vão clicar aqui nesse acelerar não entendi o que que aconteceu aqui cadê meus mil pontos que ele me falou que tinha me dado com essa o meu com meus mil pontos e vou ter que esperar meia hora é sério meu Deus não acredito mas tudo bem não tem problema e na verdade é vai demorar meia hora mesmo é isso mesmo tem problema não aqui pessoal além disso você pode recomendar tá vendo aqui ó um a 30 minutos você vai ganhar até 50 mil pontos vamos ficar aqui nesse botãozinho para você ver o que que acontece ao aplicativo ele também recomenda outros jogos outros aplicativos para você poder instalar e ganhar pontos também ó esse primeiro aqui ó você ganha 33 mil 810 pontos e aqui que você tem que fazer ó tem que instalar o aplicativo tem que chegar no nível 4 nível 10 nível 25 nível 50 nível 75 acumulando tudo vai dar aí 33 mil 810 pontos e esses pontos você pode converter por dinheiro depois no aplicativo tá então tem vários jogos aqui para você poder instalar no seu celular ganhar pontos e depois trocar por dinheiro beleza você já viram aqui também que tem a opção né dos jogos como eu já falei para vocês ó ficando aqui você vai ter acesso aos joguinhos aqui tem os jogos mais importantes também aqui para poder tá jogando e ganhando o ponto tá e a outra opção que eu falei para vocês né que é para você assistir vídeo de forma ilimitada olha só vídeo de 30 segundos até mil pontos então você vai clicar aqui para poder assistir um anúncio ele vai carregar aqui para você tá vendo ó e assista ao vídeo e ganhe pode ganhar moeda assistindo vídeos pode receber até mil mas tá demorando esse carregamento aqui em virgem Maria Oi e aqui galera ganhamos aqui sem pontinhos tá vendo já podemos assistir outro anúncio vão clicar aqui assistir outro ganhamos aqui mas sem pontos será que tá viciado em 100 pontos não é possível vamos assistir mais um vamos ver aqui ganhamos mais 100 pontos não é possível que tá viciado não é possível galera ó a gente já tá com 300 pontos aqui tá vendo tá vendo muito rápido e já já vou mostrar para vocês aqui a opção do saque tá inclusive eu vou assistir alguns vídeos aqui até chegar no limite mínimo de saque porque aqui ainda vai demorar mais 24 minutos eu acredito que assistindo os vídeos aqui a gente vai conseguir chegar nesse limite mais rápido para eu poder fazer um saque ao vivo aqui junto com vocês para vocês verem que realmente o aplicativo paga na hora Beleza então vou assistir os anúncios aqui e assim que atingir o limite mínimo de saque eu vou galera olha só que interessante eu assisti 10 vídeos aqui de anúncios tá e aquele falou desculpa você atingiu o número máximo de vídeos hoje volte amanhã tá então tem um limite de vídeos aqui para poder assistir no caso foram 10 eu comecei a jogar um joguinho aqui joguei por dois minutinhos ele já subiu bem a barra ali então vou continuar jogando para poder diminuir esse tempo aqui para a gente conseguir sacar o dinheiro aqui dentro do aplicativo tá vou tá abrindo deixa eu ver aqui vou abrir se quem de cabo aqui ó clicar e continuar jogando eu joguei só um pouquinho do outro jogo aqui e já diminuiu bastante o tempo lá eu acho que não precisa nem coletar as recompensas aqui eu vou só jogar mesmo o tempinho e já entro lá no aplicativo para ver se ele já diminuiu tempo lá para gente jogar aqui um pouquinho e lá acabou né esse daqui você já conhece aqui no canal né pessoal já tem vídeo dele aqui ensinando como que joga como que que ganha dinheiro como que saca paga na hora também se você ainda não assistiu é só entrar aí no canal e assistir o vídeo completo Beleza aqui eu tô só jogando para poder cumprir a missão nesse novo aplicativo que lançou aí né vou jogar mais uma partida aqui para ver se já chegou no limite lá eu não vim aqui e fecha o baú e também que eu tô coletando diamante nenhum né é porque acho que não precisa né deixa eu ver vou entrar lá no aplicativo de novo e aí galera se ele der esse bug aqui ó é só você fechar e abrir o aplicativo de novo tá bom pronto abrir de novo aqui tá vendo e diminuiu o tempo aqui um caso mas vamos continuar jogando e abre outro aqui e vamos jogar esse aqui e nesse eu vou coletar alguns diamantes para ver se adianta né e acelera o tempo aqui também pronto vou coletar aqui vocês podem ver ver que esse aplicativo aqui também atualizou né igual o último que eu trouxe para vocês aqui no canal e fechar e nós jogando aqui vou coletar mais diamante o show de bola o que eu vi aqui se já diminuiu o tempo pessoal e pela lógica teria que ter abaixado o tempo aqui mas não tá baixando não não sei por qual o motivo não é tudo bem então pessoal olha só já tá terminando o tempo aqui falta só cinco segundos vamos ver que que vai acontecer tive que esperar meia hora aqui ó fiquei meia hora esperança que acabar vamos lá o que aconteceu pronto ficou que intercâmbio ele manda a gente para retirada maravilha era isso que a gente estava esperando e já estamos aqui com dois mil pontos então ganhamos dois mil pontos assistindo os vídeos e mais mil pontos aqui jogando e esperando isso aqui né então se você continuar jogando aqui o aplicativo fala né que vai dar para gente mil pontos para você poder jogar Beleza então vamos solicitar o site aqui pessoal Bora a gente tá com dois mil pontos aqui dá para fazer dois saques né de 0.05 acredito eu é porque tem 11 de sal então vamos tá solicitando o saco aqui o horário de agora 10 e 41 da noite tá então vou clicar aqui nesse 0.05 aí ele paga aqui ó 0 16 0 28 5 65 28 25 e 56 e 50 pelo menos é o que o aplicativo promete pagar né no máximo e r$ 56 vamos sacar que esse 0.05 beleza aqui você vai precisar colocar o seu e-mail da pagbank se você não tem conta da pagbank só criar tá aqui no comentário fixado o link para você poder criar sua conta na pagbank Beleza então vou tá colocando a minha conta aqui e logo abaixo vou colocar meu nome e clicar em ok e o horário 10 e 42 da noite tá pronto pessoal já solicitei o primeiro saque vamos solicitar o segundo para ver se vai pagar também ó vamos lá show de bola zero a conta era para ter ficado com 0.01 aqui vamos entrar aqui na pagbank para ver ao vivo se já caiu ou não 10 e 43 agora tá pessoal tô mostrando para vocês vão entrar aqui no extrato e galera pagou na hora na hora olha só 10 e 43 da noite 0.05 0.05 então vale a pena você dedicar um tempo aqui nesse aplicativo para poder ganhar aquela renda extra lembrando né que ele paga até r$ 56,50 você tem que assistir vídeos e jogar aqui não vai instalar os aplicativos aí vai jogar e vai ganhar a ponta aqui dentro né pelo menos é o que o aplicativo promete para a gente aí a prova de pagamento que eu consegui trazer para vocês aqui ao vivo foi a de 0.05 não sei se ele vai pagar esse r$ 56 aqui tá bom então se você quiser testar o aplicativo é só fazer o download aí no primeiro link do comentário fixado combinado e antes de mandar o salve para vocês aqui galera eu quero entregar um presente bem especial para vocês também para te ajudar a ganhar ainda mais dinheiro na internet o que que você vai tá fazendo agora né quando terminar o vídeo você vai me seguir aqui no meu Instagram o Diego. Alves. Oficial porque além de você poder participar do sorteio de pics no valor de mil reais você vai aprender comigo né além da minha mentoria aqui que eu vou lançar dia 20 agora de novembro você também vai ter acesso aqui ó aos meus destaques e nesse destaque aqui em específico eu te ensino a ganhar dois mil por mês o passo a passo todos os dias aqui se você aplicar isso aqui com certeza você vai conseguir ganhar e pelo menos dois mil reais todos os meses mas é claro tem que trabalhar e não pode desistir no meio do caminho Beleza então vai lá me segue no Instagram assistir todos os destaques aqui que tenho certeza que muita coisa vai poder te ajudar aqui a ganhar dinheiro na internet tá bom e agora vamos para o salvo da galera que chegou cedo no vídeo de ontem o primeiro salve aqui vai para Samira de Jesus que foi a primeira comentar no vídeo de ontem só também para o Felipe Silva no salve para o Marcelo da Conceição que fala direto aqui de Campos dos Goitacasas Rio de Janeiro o salve também para Sany Fernandes o salve para Genilda que fala de Teresina Piauí só para o Matheus Garcia Salve Diego Madeirinha de Pirituba Tamo junto um salve aqui aqui para Kátia Camilo bom dia comecei a te seguir seja bem-vinda Kátia você e todo mundo que chegou agora no canal através desse vídeo um salve nem para Carlene Conceição Oi manda salve para mim tá salvada só que uma equipe o Maxwell Santos cheguei cedo manda salve para mim e para Yasmin mas que só tamo junto Max é um amigo meu aí pessoal manda um salve para ele também nos comentários aí fechou deixa eu ver aqui é um salve para o Narciso eu já entrei no grupo manda um abraço para João Pessoa então o Narciso aqui já garantiu sua vaga lá no grupo VIP na galera que vai ter acesso a minha mentoria no próximo dia 20 beleza e último salve aqui pessoal vai para ganhar dinheiro na internet não o nome do canal dela você fazendo propaganda para o aplicativo sei lá o que ou estão usando só sua imagem sem autorização sim como eu falei no início do vídeo pessoal estão usando a minha imagem sem autorização caso você veja algum anúncio com a minha imagem pode denunciar porque eu não autorizei beleza como eu já falei você gostou do aplicativo faz o download primeiro comentário fixado você não gostou não precisa fazer o download tô deixando outros dois vídeos aqui do canal para você poder assistir para que você possa conhecer novos aplicativos e dessa forma ganhar dinheiro com outros aplicativos aqui do canal fechou também dá uma olhada aí maratona os vídeos aqui que eu tenho certeza que você vai encontrar vários vídeos aí que podem te ajudar a ganhar dinheiro inclusive ontem eu postei vários aplicativos aí com prova de pagamento beleza então entra aí assistir os vídeos fechou e agora pessoal eu vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo fui